Eu peço a sua atenção agora para esta reportagem. Eles gravaram um vídeo que bombou na internet. Cantaram uma música no meio do trabalho, no meio de uma obra. O vídeo foi um sucesso. Milhares de acessos, vários compartilhamentos. O sonho do Pedro e do Bruno é gravar uma música. Eles são pedreiros. Será que eles cantam bem? Vamos ver, balança. Nós estamos em Cayeté, cidade que fica a 50 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. E nós estamos aqui especialmente por causa de duas pessoas. Pedro e Bruno. Já deu para matar a charada, né? Pedro e Bruno, dupla sertaneja. Isso mesmo, nós viemos encontrá-los. Vamos seguir aqui para ver se a gente encontra Pedro e Bruno. Amigo, onde que eu encontro o Pedro e o Bruno aqui? O Pedro e o Bruno estão por aí. Estão perdidos nessa obra aí. Pedro e o Bruno estão na obra? Estão, estão aí. Você vai lá aí. Eles são cantores mesmo? É porque o Pedro e o Bruno é uma dupla iniciante, muito boa por sinal. Só que a profissão deles é na obra civil. Ah, quer dizer que eles têm outra profissão? Tem, nós estamos aqui na obra civil, é onde eles trabalham com a gente. Pedro e Bruno? Pedro e Bruno. Pedro e Bruno é conhecido demais, velho. Aqui dentro? Aqui dentro. Estão sempre aqui? Estão sempre aqui, ué. Então vamos lá então, vamos lá. Vamos conhecer os meninos. Você? Bruno. Obviamente, Pedro. Ô Bruno, quer dizer então que Pedro e Bruno têm o sonho de ser reconhecidos no mundo sertanejo da música, mas atrás desse sonho tem uma grande história de dois trabalhadores da construção civil, é isso? Exatamente. Não são irmãos? Não, não. É sobrinho e tio. Sobrinho e tio. Isso. Um trechinho de Pedro e Bruno. Beleza. Eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. Domingo de manhã. A expressão é antiga. O artista vai onde o povo está. No caso aqui, na obra, os artistas estão com os colegas. Escutar uma musiquinha dessa nessa hora é boa demais, né? É boa demais, nossa senhora. Todo dia que puder, né? O pai baba no filho? Ah, dá uma força pra ele, né? Pedro e Bruno, vocês já mostraram que são excelentes com o violão, com a música. Agora eu quero ver um pouquinho de vocês trabalhando pra gente contar a história do Pedro e do Bruno, que tem o sonho da música sertaneja, mas no dia a dia estão aqui num trabalho pesado, num trabalho na construção civil. Bruno, qual é a sua grande vontade, o seu grande desejo, o que você imagina pro seu futuro e pro do Pedro? Assim, a gente sempre sonhou em ser conhecido no meio da música, né? Não precisa de uma fama não, sabe? Mas tocar bem, ser conhecido pelo povo, ser conhecido igual a gente é conhecido mesmo. Por aquilo que a gente faz, dedica, que eu trabalho aqui também e o trabalho da música também. E conseguir gravar nossa música, a gente tem algumas músicas pra gravar também. Então a gente sonha muito com isso. Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo Quero te levar Como é que é conciliar o trabalho do dia a dia, porque viver ainda só da música vocês não conseguem? Ah, não, não tem jeito, né? Na verdade, a gente ainda não tem jeito, né? De viver só da música. Porque tudo partiu de um vídeo da internet. Aliás, uma das formas mais procuradas atualmente são as redes sociais. Quando isso mudou na vida de vocês, ou veio como oportunidade, você imaginou? E a gente gravou o vídeo, colocou na internet lá e olha que a trem bombou, cara. Com três dias o trem já estava com... o vídeo, na verdade, já estava com 20 mil acessos com três dias. E aí depois, tá vendo o pessoal só compartilhando o nosso vídeo, ajudando, divulgando, divulgação. O pessoal já passou a conhecer a gente na rua, né? Na verdade, a gente sai e o pessoal já conhece. Nós mostramos a rotina do Pedro e do Bruno na construção, no dia a dia, na obra, que é um trabalho pesado. Agora a gente vai ver, conhecer o lugar onde eles moram. A família, os filhos, pra gente ver como é que é essa rotina no dia a dia. Olha o Pedro lá, ó. Como é que tá, meu amigo? Vamos bater um papo lá dentro? Você me mostra a sua casa? Mostra, eu mostro. Vamos lá, pra saber da história agora do Pedro. Vem com a gente. Agora sim, vamos conhecer a família. Estão todos aqui na sala. O Pedro, o que que representa pra você a família no seu sonho? A minha família, pra mim é tudo, cara. Na verdade, a minha família é só uma das pessoas que me ajudam demais. Me dá muita força naquilo que eu tô tentando fazer, né? Em tudo. Ficou emocionado? Eu descobri o que que mexe com a sua estrutura, a sua família. É uma vida, é uma luta. E não é fácil. A gente tá vendo como eles vivem de uma forma bem humilde, tem um sonho. Como outros tantos, sabem, todos eles, do caminho difícil. E talvez seja isso que motive, né? Com certeza. Vamos lá pra casa do Bruno agora? Vamos conhecer a casa do Bruno. Vamos lá pra dentro agora, pra conhecer a família do Bruno. Olá. E escutar mais o Modão de Viola. Aô, Modão! Como é que tá, gente? Tudo bem? Olá, olá, oi, ei! E aí, ontem nós vimos também o Bruno com a roupa, né? Do dia a dia do trabalho, agora não, mais à vontade, em casa, pra essa conversa. E mostrar mais um pouquinho da família, contar a história, né? É um prazer, mais uma vez, né? Isso aí. Graças a Deus, mais uma vez. Bom demais. A gente teve agora há pouco, mostrando a casa do Pedro, a família, contando a história dele. Agora é a sua vez. No dia a dia, como é que é? É aqui também que você, às vezes, pega o seu violão, quando não está com o Pedro, pra cantar uma música? O violão tá sempre com você? Sempre. 24 horas. Não desgruda do violão? Não, não. É aqui mesmo, né? Esse lugar mesmo, nessa sala, a gente costuma ensaiar as músicas, é aqui mesmo. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar, ainda brigou comigo. Agora é claro que, né, os pais são talvez os maiores incentivadores, é... A mãe eu tô vendo que já tá emocionada, né? Feliz com tudo que tá acontecendo aqui? Com certeza, com certeza. É assim, como é que eu vou te falar? Não passa a ser mais do que um orgulho, né? Porque hoje em dia os jovens têm a cabeça pra outras coisas, e ele desde criança, desde pequeno, já é uma coisa... Não digo nem herdeiro, é dom. Vou pegar um cantinho aqui entre vocês. Ah, essa aqui dá até uma música, o que eu vou fazer aqui agora? Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso. É porque eu tô e gordo mesmo, mas pode me andar aí, vai lá, ué. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Espremido mexendo que é bom, hein? Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Vai, 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 vai! Eu não sou primor, mas sou na moda, a mulher da costa, a mulher da costa do papai. Eu não sou primor, mas sou na moda, a mulher da costa, a mulher da costa. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Boto com boné da Don Jó, copo de uísque na mão. Me beijando passar mal, porque minha vida é assim. Foi prazer tua academia, mas ela não me assina em mim. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. E eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Bó, 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 bó! Eu não sou primor, mas sou na moda.